Hoje é um dia de festa em Rotary. Sabemos que é a homenagem ao profissional do ano. Uma ordem aconteceu noíssimo evento de Rotary Correio Grandes. Acontece hoje connosco no Envergamento. É um dos momentos mais importantes de cada ano de paz. E cada ano de paz são 365 dias. Começa no dia 1 de julho e termina no dia 30 de junho do ano seguinte. De forma que este momento mais importante hoje destina-se a prestar homenagem ao Mertoniança, que é também um elemento de fator de sublima importância da economia do governo para muitas famílias e para pessoas que, em redor dela, vão acompanhando a vida da sua própria empresa. De forma que o Sr. Rui Manuel Lucado, no Bloco dos Santos, assim se chama o nosso orientador, nasceu a 1 de junho de 1931. É casado, tem duas filhas e estudou até o décimo sublimano na escola secundária em Troca-Bete. Abaçou então a vida militar. E ainda fomos militares juntos. Tendo servida pela Força Aérea Portuguesa, na Badeira 13, em Tancos, como especialista da Marxina. Em 1985, iniciou o desempenho da função de encarregado de produção na Sociedade dos Frisantes Bahia. Recordo-me, como muitas pessoas se recordam hoje, das referências dos Frisantes Bahia. E ainda tenho pena, como há bocado contei aqui ao nosso ministério, que não faço umas gasosas que eu adorava, e os filhos lindos até, que adoravam ver umas gasosas dos Frisantes Bahia, mas já não é preciso não. Em 1985, o desempenho da Fundação de Encarregado da Provação da Sociedade dos Frisantes Bahia, como dizia, a empresa fundada em 1958, em Vila Nova da Barquinha. Inicialmente, a empresa teve como objeto social a produção de gasosas, estendendo o construimento do negócio, a distribuição de gasosas, cervejas e águas de marcas devidamente reconhecidas, no mercado pela sua alta qualidade, e garante da fibrilização dos diversos consumidores. Presentemente, a empresa investe também na distribuição de vinhos e outras bebidas alcoólicas, indiscutivelmente apreciados com bom nome e com mirada e tradição que os adequavam. Assim, a Sociedade dos Frisantes Bahia tem parceria com a sociedade de cerca de cervejas, refrigem, mineráquia, Portugal, a área ocupativa do Catacho, Sográquias, em Costa do Sobral, Granacer e Monsarás Línguos, tendo sido permeada nos últimos anos com vários relações, pequenas e médias empresas de Vila e pequenas e médias empresas de excelência. Portanto, a empresa conta na sua história, já com prémios de elevado valor. desta coisa. Em 83, João Santos assumiu funções como gerente da sociedade, presidente Bahia, tendo um papel relevante na vida empresarial do Conselho, dado emprego, hoje, 37 famílias, e sendo uma das empresas de distribuição de vidas mais relevantes na zona centro do país. Para mais uma vez, agradecer a presença de todos os companheiros sanitários, as pessoas companheiras, agradecer a alguns anos de ter acedido a este nosso caminho de iniciar este prémio, e creio que já várias pessoas me disseram que não é fácil, não é fácil eu não aceitar este prémio, agradecer também a sua presença, este mês é o mês de janeiro, e em rota internacional é o mês dedicado aos serviços profissionais, como já foi dito pelo companheiro protocolo e pelo companheiro secretário. Anteriormente, este mês era no mês de outubro, portanto, com uma alteração que houve em rota internacional, passou a ser feita a atribuição destes prémios em janeiro, e é um prémio que é atribuído não só pelo Rotary Clube do Entrocamento, mas, em geral, por todos os clubes rotários do mundo, e são, como disse o companheiro protocolo, mais de 35 mil. Mais concretamente, penso que a última estatística que aqui assistiu, são 35 mil 228 clubes rotários do mundo, implicando mais de 1 milhão e 200 mil rotários distribuídos pelo mundo inteiro. Portanto, este é um galardão, é uma pequena homenagem, que todos os clubes rotários fazem às pessoas que, nos serviços profissionais, se destacaram. E, precisamente, porque os clubes rotários são uma associação, ou, se quiserem, uma organização, de serviços profissionais. Todos, certamente, se aperceberam, quem não estava tão habituado a estas lides, a que, na apresentação rotária, que é uma das tradições, um dos protocolos que existem nas reuniões rotárias, de todos os elementos rotários se apresentarem, e, além do seu nome e do seu produto, numa que pertencem, indicarem qual a sua categoria profissional. Precisamente por isto, porque nós damos importância à categoria profissional, e, no fundo, somos um clube de serviços profissionais que procura servir a comunidade, mas com base em profissionais. Depois temos o Rui Santos, que eu também conheço há muitos anos, como Rui Bahia, não é? E creio que eu já o conheço há muitos anos, mas só há relativamente poucos anos, é que alguém me disse, mas olha que ele não se chama Rui Bahia. É Rui Santos, e fui-lhe perguntar, mas olha lá, o teu nome não é Rui Bahia. Não, é Rui Santos. Portanto, o Bahia já está tão entranhado da sociedade de pregentes Bahia, que é uma empresa conceituada no Conselho de Vila Nova da Baquinha, na zona, como já foi indicado. E, portanto, é uma empresa de sucesso desde 1958. Portanto, já há tantos anos que eu não era sequer nascido. Eu lembro-me da Bahia, quando eu era pequeno, de fazer os pirulitos, as gasosas, agora já há nos abriga, também, tanto tempo. Mas, como foi referido, a Sociedade de Pregentes Bahia é uma empresa que no Conselho de Vila Nova da Baquinha, e o Conselho de Vila Nova da Baquinha, para quem o conhece, não é um Conselho que seja muito empresarial, eu diria que, se calhar, é o segundo maior empregador do Conselho de Vila Nova da Baquinha, depois da Câmara Municipal. E, portanto, como a Câmara Municipal não é uma empresa privada, é, certamente, a empresa com maior dimensão no nosso Conselho. Dá emprego a 37 famílias, portanto, 37 colaboradores, e o que é importante nas empresas não é só a questão da empresa ter sucesso, da empresa ter mercado. Há também uma outra questão ao nível das empresas, que é a função social das empresas. E é importante nós pensarmos, se calhar, um bocadinho de uma forma simplista, se não existisse a Sociedade de Pregentes Bahia, se calhar havia 37 famílias que estariam hoje com algumas dificuldades e não estariam hoje a estrutura que têm hoje em dia. Daí, e por ser também uma empresa em que um ambiente é um ambiente saudável, eu, normalmente, costumo passar ao pé da empresa e, sinceramente, do que eu vejo, do que eu me apercebo, os funcionários são, regra geral, pessoas satisfeitas e que trabalham com prazer. É importante, e é importante hoje ter uma empresa em que, no fundo, os colaboradores são também amigos. É importante não, não separar o que é o patrão, o que é o funcionário, obviamente, que há sempre as diferenças, mas ver os funcionários não como funcionários, mas como colaboradores. E a Sociedade de Pregentes Bahia e o Público de Pregente fazem isso. Não posso esquecer também que não são só os funcionários e as pessoas que trabalham, os colaboradores, que lidam com a Sociedade de Pregentes Bahia, e com o Rui, que também, de alguma maneira, opressão. Muita gente me diz, quando eu falei a algumas pessoas que íamos distinguir, íamos homenagear o profissional do ano e que ia ser o Rui Santos, houve logo a pessoas que me disseram assim, opa, está muito bem entregue, então vou-te dizer quando nós tínhamos lá uma tasquinha, ou um bar, lá na festa, tal, epa, era domingo, estarão desenrascados, que acabou-se a vida, epa, e depois o servir. É importante, porque, no fundo, temos que pensar que não é só a questão da venda, mas também que, ponto para trás, muitas vezes, a vida familiar, está disponível também para ajudar, não é, obviamente, que, não é o sacrificar mais um tempo, menos um tempo, e mais uns testões que vai ganhar, que deixa de ganhar, obviamente, que faria mais rico ou mais pobre. Mas é a atitude, e é isso que é importante. Portanto, como eu acabei de referir, não é uma empresa normal, nós estamos aqui a atribuir o prémio por ser uma empresa de sucesso, mas, essencialmente, pelo funcionamento e pela função que a empresa tem na comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Não tinha nenhum discurso preparado para isto, não é tão pouco, estava na minha mente, mas isto tem se acontecido, na minha vida de empresário, penso muito, sonho muito mais, como estava hoje de desenhar que um dia um clube rotário me podia distinguir como profissional do ano. Como disse o Nuno e bem, muito para lá daquilo que é o espírito empregador, é também a parte social, e é isso que me move muitas vezes. O dia sempre, porque na atual conjuntura, a Bahia tem 37 colaboradores, 37 famílias, e se calhar podia ter bem menos, mas não posso esquecer que ontem eu precisei deles, e eles hoje precisam muito de mim. Logo, eu vou aguentando ao longo dos tempos todos estes colaboradores no sentido de minorizar também o que o Nuno disse, que seria, se calhar, mais algumas famílias em dificuldade, e nós vamos fazendo todo o propósito para ultrapassar essas questões. Cá estamos, são 58 anos, muito mais do que aqueles que eu tenho, então, e vamos lutando, e estou muito satisfeito, muito feliz, por este valor bom que me distinguiram, por realmente reconhecerem que a Bahia na Sul-Guinês é alguém que mexe com as pessoas. E ao Nuno, e ao Clube, muito obrigado por ter este nome. Aplausos. 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 Aplausos.